Olá, meus amigos, estamos aqui na primeira FINEG do Estado de Goiás, aqui no pavilhão da PUC de Goiânia. Estou aqui com a Daniela da Ecovel. Conta pra gente o que a Ecovel faz. A Ecovel trabalha com licenciamento ambiental de diversos tipos de atividades. Além do licenciamento ambiental da atividade, nós também elaboramos os projetos ambientais necessários para solicitar o licenciamento. Além dos projetos, também os monitoramentos ambientais. Monitoramento de água, solo, emissão atmosférica. Portanto, nós acompanhamos a empresa, né? Desde a sua instalação, pra que ela possa ser implantada com a documentação adequada. Todo tipo de empreendimento na atividade comercial, industrial e rural. Então, nós fazemos o trabalho de licenciamento ambiental das atividades, também os projetos ambientais para que essas atividades possam ser desenvolvidas sem causar danos ao meio ambiente. Possam tratar os resíduos sólidos, tratar os resíduos líquidos, fazer o tratamento das emissões atmosféricas e também os monitoramentos ao longo do tempo. Porque sempre que o empreendimento, depois que passa pelo procedimento de licenciamento ambiental e tem a licença emitida, o órgão ambiental solicita que ele faça monitoramentos ambientais periodicamente. As empresas, elas ainda não têm essa cultura de cuidado com o meio ambiente. Na verdade, essa cultura de não cuidar do meio ambiente é geral, né? No nosso país, vamos dizer assim. Mas nós temos legislações ambientais efetivas e órgãos reguladores bem estruturados para solicitar esses monitoramentos. Certo. A empresa, quando você fala desse monitoramento ambiental, isso equivale para médias empresas, grandes ou a pequena empresa também tem que ter esse tipo de regulamentação? Todo empreendimento, ele precisa do licenciamento ambiental. Apenas empreendimentos com baixo impacto, que o órgão ambiental, ele emite uma inexigibilidade da licença. O tipo de monitoramento que vai ser feito e a periodicidade desse monitoramento depende do porte do tipo do empreendimento. Então, se é um frigorífico de grande porte, vai ter um monitoramento mais assíduo. Se é uma granja pequena, vai ter um monitoramento menor. Quando você fala também de licença ambiental, você não está falando de comércio, e sim de indústrias, de fábricas, é isso? Atividades comerciais também precisam de licenciamento ambiental, dependendo do porte. E aí, geralmente, é tirado no âmbito municipal, nas agências municipais de meio ambiente. Tipo, oficinas mecânicas precisam? Precisam. Porque elas lidam com produtos que podem poluir, né? Exatamente. Os óleos, que são resíduos perigosos. Entendi. E você faz a destinação também desse material ou não? Não. Nós orientamos o cliente quais resíduos que ele tem e para onde ele tem que destinar cada tipo de resíduo. Aí a gente vai apresentar fornecedores para ele, para qual empresa ele pode enviar aquele resíduo. Na verdade, a tua empresa faz um trabalho de assessoria, orientando as empresas, para que elas possam, de fato, estar dentro da legislação, cumprindo as normas exigidas pelo governo. Exatamente. O nosso intuito é trabalhar junto com o empreendedor para que ele possa desenvolver suas atividades, ele possa crescer em consonância com as legislações ambientais, evitando sinistros, evitando multas, autos de infração, embargos. E são multas grandes essas multas, né? São. Geralmente as multas ambientais são pesadas em recorrência, recorrendo no erro, no crime ambiental, duplica o valor da multa. Aí o empreendedor vai ter duas dificuldades. Uma, que ele vai ter que pagar a multa, né? E também vai ter que regularizar o empreendimento emitindo a licença ambiental. E às vezes o valor da multa é a regularização que ele deveria ter feito, né? Exatamente. Portanto, a gente sempre orienta o empreendedor para que ele se regularize e faça os monitoramentos, evitando sinistros e permitindo que a empresa dele possa crescer, né? Sem causar danos ao meio ambiente e sem probabilidade de sinistros. Como é que a pessoa encontra a sua empresa para buscar uma assessoria, buscar mais informações? Vocês podem nos encontrar no site da empresa, que é www.ecovel.net.br. Nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tem Ecovel Acessoria Ambiental. E o telefone da empresa fixo, que é o 39880010. E o celular, que é 99806-3142. Muito obrigado pela entrevista e sucesso aqui na feira. E que ano que vem estejamos juntos novamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.